Ricardo Della Coletta, da Folha de São Paulo. O senhor faz o anúncio desse pacote anticrime no mesmo dia em que a Folha mostra que o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro, ele utilizou candidatas laranjas para que elas repassassem dinheiros a contas ligadas ao gabinete do ministro. Levando em conta que o senhor trata de legislação eleitoral nesse pacote e que o senhor menciona esse novo momento político de compromisso do governo contra a corrupção, se o senhor considera as explicações do ministro até agora suficientes e se o senhor considera que o ministro deve explicações ou, eventualmente, uma apuração mais detalhada sobre essa denúncia específica. Muito obrigado. Olha, com todo respeito, o tempo de ministros da Justiça que atuavam como advogados de membros do governo federal é coisa do passado. Não cabe ao ministro da Justiça fazer esse papel de defesa de situações apontadas em relação a membros do governo. O que cabe ao ministro da Justiça, sim, é assegurar que, havendo informações consistentes, que isso seja devidamente apurado pelos órgãos de investigação competentes. E, quando fui convidado a assumir essa posição, o presidente disse muito claramente que ele é intolerante em relação a desvios e os órgãos deveriam ter plena autonomia em realizar essa apuração. E é o que vai acontecer em relação a todos os casos que aparecerem. Particularmente, não sei se essa matéria é totalmente consistente, mas, se surgir a necessidade de apuração, será apurada.